E agora eu tô volando com vocês diretamente do lugar mais badalado e requisitado da Espanhá 2017, que é o Camarote da Brama. Essa cerveja que foi tão esperada aqui na nossa festa, chegou com tudo, tá um arraso. E vocês aí de casa vão conferir de pertinho todos os detalhes dessa festa maravilhosa. E o Open Bar, que além de incluir o Shopping Brama, que é tradicional, inclui bebidas como Guaraná Antarctica, Pepsi, Skull Beats, a gente tem um Open Food que tá realmente incrível. A gente tem rodízio de massa, crepe, hot dog, hambúrguer gourmet, que tá muito bom mesmo. E agora eu tô aqui com o Douglas, que é um dos organizadores dessa festa maravilhosa. Eu preciso falar que a cerveja de vocês foi muito esperada aqui na Espanhá. Qual que é a sensação de finalmente estar trazendo a Brama pra essa festa tão maravilhosa? Obrigado, antes de tudo, né? É um prazer pra gente estar presente aqui nesse evento. Sem dúvida a gente vinha namorando há bastante tempo com a Espanhá, com o Maringá. Existia toda uma vontade da gente estar presente nesse evento. Felizmente a gente conseguiu fazer com que esse ano a gente realizasse esse sonho nosso. E tá sendo maravilhoso. A festa tá linda, São Pedro ajudou, o dia hoje foi maravilhoso, a noite tá linda. E o show da Anitta agora pra comemorar mais ainda. Tô aqui com a Ana Cláudia, do Salão Paparazzi, que tá responsável por retocar as beldades dessa mulherada. A mulherada vem atrás de você, né? Vem, muito, muito. Gente, vem aqui pro stand do Paparazzi. A gente tá aqui fazendo retoque nas maquiagens das meninas. Tá super procurado o nosso stand, super concorrido. Vem você também pra cá. Além de cabelo, maquiagem, o pessoal da Invicta tá aqui fazendo toda a parte de customização do Salão Paparazzi pra gente ficar ainda mais chique nessa festa linda. E eu vou me despedindo de vocês com essa visão privilegiada do camarote de programa no show da Anitta aqui no fundo. Não deixem de concluir esse pancada no G17 que tá realmente incrível. Um beijo enorme e a gente se vê numa próxima. Tchau. 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 Tchau.